Castigo no vento Mas não, não Toda hora e sou João Lourenço Tudo por nada, João Lourenço Do meu acordo, João Lourenço Eu já me cansei Toda hora e sou João Lourenço Tudo por nada, João Lourenço Do meu acordo, João Lourenço Eu já me cansei Já me cansei de falar pra ti Todos os dias é a mesma coisa Sempre sentado Debaixo da figueira Pra tu acervir de um lado A reclamar da vida Achas que assim a tua vida vai mudar Tens que correr atrás Se tu queres vencer na vida Amanhã não invejar o vizinho Nome que tinha que ser doce Na tua boca Seria o meu Seria o meu O nome que tinha que ser doce Na tua boca Seria o meu Seria o meu Mas não, não Toda hora e sou João Lourenço Tudo por nada, João Lourenço Do meu acordo, João Lourenço Eu já me cansei Toda hora e sou João Lourenço Tudo por nada, João Lourenço Do meu acordo, João Lourenço Eu já me cansei Esqueci de falar pra ti Todos os dias é a mesma coisa Sempre sentado Debaixo da figueira Que a tua cerveja ao lado A reclamar da vida A reclamar da vida Achas que assim a tua vida vai mudar Tens que correr atrás Se tu queres vencer na vida Amanhã não invejar o vizinho Toda hora e sou João Lourenço Tudo por nada, João Lourenço Do meu acordo, João Lourenço Eu já me cansei Toda hora e sou João Lourenço Tudo por nada, João Lourenço Do meu acordo, João Lourenço Eu já me cansei Obrigado.